Você já sabe que área você vai seguir depois da graduação? Ou tá em dúvida entre duas ou três? Então assiste esse vídeo que eu acho que ele pode te ajudar nessa decisão, ok? Solta a vinheta aí! Olá, tripulantes do NAVE, tudo bem? Eu sou o Adriano Carregaro, do nave.vet.br E nesse vídeo nós vamos falar sobre os diferentes tipos de programas de residência ou aprimoramento. Mas antes disso, a gente sempre pede para se inscrever no canal do NAVE, para ajudar no crescimento do canal e também ativar as notificações para saber sempre quando tem vídeo novo, ok? Então só para lembrar, nessa playlist nós estamos falando várias coisas sobre os programas de aprimoramento e residência. Nós já falamos quais são as diferenças entre os programas de residência, aprimoramento e especialização. Já falamos também como e por que a pessoa pode ou não ser chamada de especialista e também as diferenças entre os programas de aprimoramento e residência. Nesse vídeo nós vamos falar especificamente dos programas ditos puros, ou seja, que só tem uma área, e também os híbridos ou abrangentes, que abordam duas, três ou até mais áreas. Então vamos entender esse negócio aí. Bom, primeiro nós vamos falar dos programas específicos. Então no caso nosso aqui da anestesiologia, você basicamente vai ficar um ou dois anos só fazendo anestesia. Então você vai anestesiar cão, gato, boi, cavalo, pets exóticos... Não, não, gente não. E também pode trabalhar em outras áreas que permeiam anestesia, como por exemplo, cuidados paliativos, estabilização do paciente, UTI e por aí vai. Essas áreas são todas as áreas que o anestesista pode trabalhar depois que terminar o programa de residência. Adriano, mas eu ainda não tenho certeza se é a anestesia que eu quero. Bom, nesse caso então nós temos os programas ditos mistos, que juntam duas áreas mais ou menos que são correlatas. Então geralmente a gente tem programa de cirurgia e anestesiologia de cães e gatos, cirurgia e anestesiologia de equinos, cirurgia e anestesiologia de ruminantes. Então a gente pode ver que esses programas eles fornecem um treinamento em duas áreas diferentes, mas que tem alguma coisa a ver. Então no caso aí, geralmente são as espécies. Isso é um outro tipo de programa. Bom, a gente pode ter um programa muito mais abrangente, que junta cinco, seis especialidades. Então a gente pode ter um programa que junta clínica médica, clínica cirúrgica, imagem, anestesiologia, laboratório clínico, patologia. E aí geralmente você faz um rodízio semanal em cada uma dessas especialidades. Isso geralmente acontece durante um ano. E aí geralmente no segundo ano você é direcionado para uma área que você tem mais habilidade. Ou não, geralmente você pode ficar dois anos fazendo esse rodízio aí semanal ou mensal. Adriano, qual desses é melhor para mim? Então meu velho, você tem que pontuar várias coisas. Obviamente cada modalidade dessa, seja no programa específico, no misto ou no mais abrangente, nós temos vantagens e desvantagens. Então depende muito de cada situação. Primeiro vamos analisar os programas específicos. Geralmente eles são indicados para as pessoas que sabem o que querem. Ou seja, não tem dúvida da área que ela vai escolher. Ou pelo menos nesse momento. Então vamos pensar no curso de anestesiologia. Então você vai ficar ali um, dois anos anestesiando diversas espécies. Cão, gato, equino, suíno, ovino, aves, répteis. Tudo isso vai fazer com que você seja um profissional muito mais versátil. Porque às vezes uma espécie não tem absolutamente nada a ver com a outra em relação à anestesiologia. Então certamente você vai ficar muito bom nessa especialidade. Qual é o problema? O problema é que a gente vai perdendo algumas habilidades de outras áreas. Então por exemplo, você vai acabar não vendo muito imagem ou sei lá, cirurgia. E isso pode fazer com que você perca alguma parte dali dessa especialidade que você gostava antes. Bom, eu não perdi nada porque tirando anestesia eu não gosto de nenhuma. Agora imagina se você não gosta ou você tem medo de trabalhar com uma ou outra espécie. Isso é um problema, né? Então você deve colocar isso na balança. Será que depois que você se formar, você realmente quer mexer com cavalos ou com ruminantes? Ou você não quer, você só quer fazer anestesia de cão e gato? Isso tem que ser colocado na balança ali. Isso pode determinar um local interessante ou não para você prestar residência. Bom, agora se você ainda está em dúvida entre duas, três áreas. Então o negócio é você buscar algum programa que te dê essa oportunidade de você ter treinamento em diversas áreas. Então isso é interessante. Se você tem dúvida em duas áreas, tenta achar um programa interessante que possa permitir que você teste seus conhecimentos, ganhe habilidade e aí quem sabe depois que você terminar a residência, você está mais confiante em qual área você vai seguir. Mas lembra que tem desvantagem também. Então, por exemplo, se você não gosta de uma especialidade e tem naquele rodízio, você tem que trabalhar, você tem que exercer no mínimo as condições básicas para que você ofereça ali um serviço adequado, para que você não atrapalhe o serviço do hospital e você tem que ter confiança nisso. Então, se você não tem nenhuma vocação para trabalhar, por exemplo, com imagem, ou com laboratório, ou com cirurgia e tem nesse rodízio, você tem que entender que talvez você passe uma semana por mês ali, ou um mês por ano ali, isso pode te trazer alguma consequência desagradável. Então pensa nisso, tá? A gente não pode, por uma opção nossa, deixar um serviço desprotegido. Outra coisa importante é que geralmente essas residências que são abrangentes, elas têm um segundo ano específico. Elas podem oferecer isso para você. E aí isso pode ser uma vantagem ou uma desvantagem. Se você puder escolher qualquer uma dessas especialidades no segundo ano, legal. Você ficou no primeiro ano tateando ali, vendo qual que é mais interessante, e no segundo ano você foca em uma que você gosta mais. Só que em alguns locais, os residentes são distribuídos nessas áreas. Então quer dizer, se por um acaso vários residentes gostarem de uma área, talvez aquela área não consiga absorver todo mundo. E aí cria-se outro problema. Ou seja, você queria explorar mais uma área no segundo ano e não vai poder. Então tudo isso tem que ser colocado na balança para ver se vale a pena você fazer um programa tão abrangente assim, ok? Adriano, tudo isso me deixou mais inseguro ainda. O que eu faço? Meu velho, como sempre, a escolha é sua. Não existe um programa melhor ou pior, nenhum modelo melhor ou pior. Ele é interessante dependendo do caso. Isso é importante, ok? Então para, pensa, respira. Vamos respirar. Vamos respirar. Avalia isso com muita antecedência e aí você foca nos programas que são mais interessantes para você. Bom, mas como opinião, eu prefiro as residências específicas. No caso nosso, de veterinários e anestesiologistas, nós trabalhamos com diversas espécies. Trabalhamos com um monte de espécies. Não, gente não. Então durante dois anos ali, que é um tempo legal de residência, certamente você vai ter acesso a anestesiar algum animal daquele grupo e isso vai fazer com que você seja um profissional mais versátil, mais completo. Ainda que você não goste de uma ou outra espécie. Eu não gosto de gente. Mas isso é uma visão de uma pessoa que quase não gosta de nenhuma outra área na veterinária que não seja anestesia. Então para mim foi relativamente fácil eu identificar qual área que eu tinha mais habilidade, porque realmente as minhas opções eram muito poucas. Mas se você tem alguma dúvida, você precisa pensar melhor. A minha sugestão é que você faça o máximo possível de estágios e obviamente o quanto antes começar melhor, porque isso faz com que você ou realmente direcione as suas atenções para uma área específica ou abandone ela completamente. Então às vezes você passar uma semana, 15 dias ou um mês mergulhado naquela especialidade pode te trazer uma visão diferente e pode realmente ser um divisor de águas. Outra coisa é você conversar com profissionais que fizeram residência naquela especialidade e ver como é que está o mercado de trabalho, se você vai ser absorvido pelo mercado rapidamente, porque isso também é importante. Isso faz parte de você ali escolher uma especialidade com mais consciência. Também o acesso a livros, a videoaulas como essa do NAVE podem te auxiliar nessa escolha, ok? Inclusive eu espero que esses vídeos do NAVE estejam contribuindo para a sua escolha. E nesse caso, continue assistindo os vídeos do NAVE. Um grande abraço e até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho